Sempre no mês de setembro E o terneiro não amando O terneiro coloquei Na cabeça do arreio E largamos campo afora Cavalo mascando o freio Quando chegamos no frio Apertei o balde em caixa E na mente entra o mal Jolamos com certeza abaixo Sem tempo para pensar Fui desabotando a capa Rolando na correnteza Se despedindo do mapa O tigre velho parceiro Nada vá no meu costado Grudado na minha bota Puxando pro outro lado Peleando na correnteza Sem saber o que fazer Se eu largasse o terneiro Com certeza ia morrer Todos parceiro lutando Não podia abandonar A vaca mãe do terneiro Também começou a berrar Sentindo não está só Também comecei a lutar Joguei a capa na água Pra melhor desempenhar Sentindo desenrolado O dinamite reagiu Nadando com muita força Para a barranca do rio Passamos pro outro lado Sem perder nenhum parceiro A vaca agradecia Lambendo o próprio terneiro E fomos todos pro rancho Com pelo todo molhado Esta é mais uma história Na vida meu índio alçado É muito mais uma história Segunda A vida yourse Para a barranca do rio Se inscreva no canal.